O aluguel do Estado aí, do imóvel, é uma questão do Estado. Tá, deixa eu ver se eu entendi. Só que, não te interrompendo, mas já interrompendo, existe uma parceria da Prefeitura com o Estado para que a Agência do Trabalhador exista aqui no município. Tá, eu quero saber o que o município faz, entra e o que o Estado é responsabilidade dele. Toda a estrutura das agências, falando de Camorão em todo o Estado do Paraná, toda a estrutura é custeada pelo governo estadual. Mesa, cadeira, cafézinho, papel higiênico, tudo o que entra. Papel, computador, tudo, a questão de mobília, a questão de internet, a questão de fiação, tudo é Estado. E vocês estão ligados a que secretaria? Aqui no município de Camorão, propriamente falando, nós estamos ligados à Secretaria de Ação Social. Correto. E tem que ter um serviço que vocês prestam. Isso. Mas no Estado, quem que é? Secretaria de Estado e Trabalho, que hoje é a... Ah, tá. É a FAT? Não, a Secretaria de Estado e Trabalho, que hoje está, essa pasta está a primeira-dama, Fernanda Richa, que comanda essa pasta. Ah, ela que cuida. Isso, essa pasta. Então, todas as agências estão vinculadas à Secretaria de Estado e Trabalho. Então, o pessoal que nos assiste aqui fica com uma dúvida. Até onde? Qual que é a função do município e qual que é a função do Estado? Sim, isso que eu quero saber. Então, nós, servidores, somos nomeados e outros são concursados, que são chamados de cargos de carreira. Esses aí, o município cede nós para trabalhar para o Estado. Digamos, empresta nós para o Estado. Ah, entendi. Entendi, entendi. A estrutura física, material, é do Estado. Do Estado. Mas o material humano, as pessoas que trabalham lá, são funcionários da Prefeitura. Da Prefeitura. Recebem da administração, do município. Isso. Essa questão, então, a parceria entre Estado e município, ou governo municipal e governo estadual é essa. Então, o Estado entra com toda a estrutura, com questão de locação de imóvel, com toda a parte imobílica, como nós já comentamos aqui. E aí, o município entra com a questão funcionário, né? E houve hoje alguns questionamentos, Léo. Me permite me explicar aqui em rápido tempo, a questão da nossa mudança hoje. Então, desde o ano passado, o Estado atrasou 10 meses de aluguel. E por essa motivo, e isso, houve um atraso... Tá, então vamos recapitular, que essa informação é importante. O Estado do Paraná deixou de pagar o aluguel, que é responsabilidade dele, lá onde vocês estão instalados com a agência do trabalhador. Isso. Não pagou, 10 meses de atraso. 10 meses. Aí, o proprietário do imóvel entrou com o maior despejo na justiça para nós ocupar o imóvel. Como você tocou... Que é natural. E isso. Pegando aqui um gancho daquilo que você falou agora aqui, o FAT. O que é o FAT? É o Fundo de Amparo do Trabalhador. Então, essa mobília que o Estado nos manda, na verdade, é mandada pelo FAT. O FAT manda o carro para o Estado, o Estado só repassa, ou seja, só entrega a chave do carro, a parte de mobília. E toda a etiquetinha do patrimônio vem o quê? Vem do FAT, que é o Fundo de Amparo do Trabalhador, que hoje é administrado pelo governo federal. Então, o FAT também passa o aluguel para o Estado. O Estado só deposita para os proprietários de cada cidade e nosso Estado. Tá, e como esse depósito não foi feito, o proprietário pediu imóvel. O proprietário pediu imóvel, atrasou 10 meses e isso... Que é natural. Que eu faria a mesma coisa também. Ninguém consegue ficar 10 meses, Léo, sem receber. Verdade. Então, o governo falhou nesse quesito de aluguel na parte administrativa, na parte financeira. Ou seja, o proprietário, então, se indignou e foi até o seu jurídico, entrou com o seu jurídico, acionou o seu jurídico, como eu, você faria o mesmo. Claro, sim. E o que ocorreu? Então, ocorreu o quê? Começou a tramitar na justiça uma ordem de despejo. Isso ocasionou para que hoje contribuísse para essa mudança da agência. Então, não é à toa... E o juiz deu o parecer dele e vocês foram obrigados a sair de lá. Eu fui notificado há oito dias atrás. Então, a gente foi pego de surpresa. Então, vai ter um prazo para desocupar o imóvel. Correto. E visto que isso, esse prazo está estourando, eu olhando para todos os nossos trabalhadores de Campo Morão, nossos munícipes, a toda a CONCAM que nós atendemos aqui, nós não podemos deixar o povo perecer. Então, nós não estamos aqui para falar de política, estamos aqui para dizer a questão do povo. Entendi. E o que ocorreu? Hoje houve um questionamento em algumas imprensas aí, a questão de o Estado não tinha caminhão para nos disponibilizar para que nós vinhéssemos a fazer a mudança. E quem? E esse caminhão veio de onde? Esse caminhão, em algum lugar, o Estado tinha que mandar um caminhão, porque existe aqui regionais do Estado concentrados aqui na nossa Campo Morão e na nossa CONCAM. Não tinha nenhum caminhão disponível. O que nós fizemos para que o povo não viesse a perecer, para que o povo não ficasse na mão? Nós conseguimos, como o município não é dever do município, nós conseguimos um caminhão do município para transportar a mobília, a mudança para o novo endereço. Correto. E temos um prazo para entregar o prédio antigo. Houve um questionamento dizendo, algumas imprensas comunicando, dizendo que onde se viu o município ceder caminhão, arrancar caminhão que devia fazer a sua função para estar socorrendo a agência. Então, são pessoas que, com todo respeito, para mim, são amadoras no meio de comunicação, no meio que está aí há tanto tempo, e comentar uma coisa dessa. Porque isso aí não está indo contra a agência, está indo contra o povo. Porque o povo está nos procurando, alguns querendo entrar no benefício seguro de emprego. Então, mas eles estão questionando a legalidade da prefeitura de emprestar o caminhão ou não? Isso, diz que não poderia estar emprestando o caminhão. O caminhão devia estar na função dele. Só que isso aí foi uma questão que ocorreu hoje para esse fato, para esse fim. Não é uma coisa que ocorre sucessivamente, uma coisa que ocorre todos os dias. Não, é um fato isolado. Existe uma parceria do município com o Estado. E aí, como não tinha o caminhão do Estado, a prefeitura mandou o caminhão. Uma bobagem, sem tamanho, na minha opinião, tá? Correto. Podem até questionar, podem até querer fazer um alvoroço com isso aí, mas não vejo tanta importância, não. Mas o que é importante é o que o pessoal em casa está fazendo a pergunta. Onde é que vocês vão funcionar agora, por esses dias, provisoriamente? Tem um local, Urão? Tem um local. O novo endereço aqui é fácil, viu? É na Avenida Irmãos Pereira, número 1451, em frente a Freeway ou ao lado da Serban, como muitos já conhecem aqui. Perto do Cicrede ali. Em frente ao Cicrede também. Tá certo. Entre Freeway e Cicrede. Então, a agência do trabalhador vai estar funcionando ali até que se defina um outro lugar. Há um período de tempo para instalar a questão de informática. Então, nós estamos aí batalhando. A princípio, até hoje, na hora do almoço, nós não tínhamos nem previsão de abrir. Aí, Curitiba, devido a nossa comunicação, nós pedir e explicar a urgência, mandou para mim dois técnicos, pessoas que se esforçaram hoje, para conseguir fazer umas emendas. Você acha que segunda-feira está funcionando? Não. A previsão é quarta-feira, se eles conseguirem terminar de instalar a questão de telefonia, a questão de internet, que está ainda em tramitação, correto? Tá bom. Então, Irmãos Pereira, em frente a Freeway, ali o Cicrede. Isso. 1451. Então, nós estamos aí com essa previsão a partir de quarta-feira, porque a empresa que vai instalar para a nossa agência ali, não foi liberada, o Estado não liberou o orçamento desse ano para que ela viesse a dar início, a ponta penicial. Então, nós estamos aí trabalhando para adiantar isso aí. Fique tranquilo. Boa sorte. E a gente vai estar avisando o povo aqui. Eu que agradeço, Léo. Obrigado. Um abraço, tudo de bom. Viu? Boa noite, tá? Tchau, tchau. Tá certo. Para não ter nenhum problema, para não ter mal entendido. Ai, falou isso, falou aquilo. Acabou. Assunto encerrado.